Eu sei, eu sei, aí você chega em casa, e se depara em cima da sua cama, um trader de revelação de MW2. Mas enfim, cara, vocês estão hypados por esse jogo, porque eu não tô com o mínimo de hype pra ele. E o motivo disso é porque eu não gosto do Warzone. E provavelmente o foco desse jogo novamente vai ser o Warzone. Primeiro, cara, se o multiplayer tiver uns mapas pequenos, de 3 lanes, 3 caminhos, como a Treyarch sempre fez, e a Infinity Ward, não muito. Aí até acredito que pode dar bom pra quem gosta de jogar o multiplayer, porque é só ver o MW, né, cara. O pessoal tava vendo hoje até o que o youtuber tava jogando, ele falando que o pessoal só fica jogando a playlist de mapas pequenos. Então, se vier esses mapão aí gigante, o cara camperar com esses, com as challenges de ficar, tipo, o achado, atrás, não sei o que, aí fica difícil, né, cara. Aí vai ser um, de novo, um MW, vai ser um MW1 de novo. E o pessoal só no Warzone. É, mas é legal ver que tem uma galera nova, hypada, com o Vogue, esperando esse pessoal mesmo que seja mais do Warzone. Apesar de eu não gostar muito do Warzone, mas é legal ver a comunidade de novo nesse hype do Cod, que havia se perdido ao longo dos... Ao longo dos anos, e vamos esperar, né, espero que a campanha provavelmente vai ser show de bola, tem tudo pra isso, né, já que a primeira já foi. E tinha mais uma coisa pra falar que eu estava lembrando também, mas esqueci, que é o... Não, é bom ver o Cod de novo, né, com esse hype em volta dele novamente, porque eu joguei o Cod até o WW2, se não me engano, mas realmente a fase de ouro do Cod foi o... Pra mim foi o Modern Warfare lá, o primeirão, né, o MW2, o MW3, o BO1, o BO2. E ali o BO2 foi o auge, né, mas já começando, no final já começando a decair, porque... Já estava meio que saturando tudo... Estava meio saturado os gameplays de Cod, porque o Cod cresceu junto com o YouTube, né, e... E começou a saturar, né, parece que os gameplays de Cod, os jogadores de Cod. E foi também quando os youtubers maiores começaram a migrar pra outros jogos de... Jogos single player, jogos de história, né, começaram a fazer esse gameplay comentário, não mais de Cod, mas de... Outros jogos, e aí depois veio... O declínio total, né, com Ghosts, com... A divência do Warfare... Cara, o Black Ops 3, o BO3, pra mim foi um... Foi a surpresa, né, foi conseguir dar um suspiro na franquia, porque foi... Que jogo bem completo, apesar da campanha não ser muito legal, mas... Bah, tinha muita coisa pra fazer naquele jogo. E pra mim tem o melhor Zombies ali, né, com certeza, bah... Juntou muito a comunidade pra resolver os easter eggs, e que isso acaba também ajudando o multiplayer, né. Cara, o BO4 pra mim é o pior quad de todos, depois quando ele veio pra mim foi... Acho pior que o Ghosts. Aí começou esses... Battle Royale aí que eu não gosto. Hum... Realmente eu não consigo gostar, entendo quem gosta, mas cara, tipo de jogo que eu não gosto. E... E é bom, parece que vem assim o Cod de novo dando uma... Voltando, tendo esse hype todo em cima e o pessoal... Comunidade em volta de novo, apesar de ser uma comunidade mais nichada agora, né. E o pessoal falando que o pessoal tá mais tóxico, né. Nessa época eu acho que não era tão tóxico. Mas é legal ver a comunidade de Cod se juntando de novo, assim. Tando... Esperando... Ansiosa pelo... Pelo novo Cod. Apesar de que o... Black Ops, o Cold War também acho que não foi lá um... Um grande jogo. Né, e o... E esse último que lançou também, acho que o Vanguard, acho que é o nome, né. Também acho que não sei se foi... Lá grandes coisas, né. Porque eu acho que o pessoal realmente tá mais no Warzone. Mas eu como gosto do multiplayer, né. E... Então, né. E é isso aí. Que faça sucesso esse novo MW, né, cara. A gente sempre tem que torcer pelas coisas pra darem certo. Que tenha poucas microtransações, né. Mas torcer sempre pra dar certo, cara. Quanto melhor a qualidade... Mas fazer as outras empresas puxar também. Fazer... Coisas de qualidade, né. Até mesmo os desenvolvedores do PowerCode, irmão. Então... É isso aí. Pegamos um Halloween Thunder agora. Vamos soltar ele aqui. Vamos ver quantos a gente pega. Bora, bora, bora. Quero tentar pegar ele passando. Chamar ele passando ali. Mesmo consigo. Ou sem morrer. Lá vem o Pássaro Cragador. Bora. Quase morri. Vamos ver se tem um boneco... Cadê os bonecations? Vamos aparecer, pessoal. Ai, ai, ai. Sai, sai. Beleza. Tem mais um ali no... No busão. Recarregar. Aparece, cara. Aparece. Cadê o cara? Tá ali. Puta assist. Meu Deus. Peguei um assistindo. Beleza. Ah, pelas costas. Vamos lá. Enfield. Com... Nice and Mags. Não, não esqueci como é o nome do... Batetman ali que fala se recarrega a matar. Opa. Tem mais um. Cara, como é que eu não vi o cara ali? Pelo amor de Deus. Então, dá uma aqui no nosso... BOTS do Commander, né? Que eu tô fazendo. Que muita gente me perguntou. Tá, mas porque você tá jogando com bots? Mas... Porque, cara. É difícil achar sala online. Eu tenho todas as DLCs do Black Ops 1. Cara, eu tenho... Não tô com o saco pra ficar treinando. Cara, dificilmente eu vou comentar alguma coisa sobre outros jogadores. Que tão jogando comigo. Então, jogar com... Um bot ou com... Ou com um jogador... Aleatório pra mim não faz diferença nenhuma. Vai dar quase a mesma gameplay. E... E é por isso. E também eu posso ter que comentar coisas... Esdrúxulas... Nos meus vídeos, né? Treinar a minha voz. Como eu já falei no outro vídeo. E... Era isso. Mas... Enfim. Bora. Bora. Cadê o pessoal? Lá, lá. Eu tava baleado. Morreu rapidinho. Tem mais um lá. Pega, pega, pega. Morre. Não tô vendo nada, cara. Nem sei o que eu tô tirando. Só no hitmark. Aí boa. Carrega. Uma linha de recarregar, né? Tá com 20 balas. Você carrega, né? Vou botar aqui esse... Pavor aí. Descensore. Que era o pavor no MW3. Pessoal só no Assassin. Aquele perk do MW3, né? Marotão. Não lembro se o Ghost... O... O perk Ghost aqui do... Do Black Ops... Anula aquele... O Fidel. Ou, o caramba. Ou, ou... Ou, ou... Ou, 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 ou. Ou, ou, ou. Ou, 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 oi. Tá, caindo. Ou, ou, ou. Ele está caindo. Ou, ou. Ou, 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 ou. Eu não vejo as pessoas... Os bonequitos ainda. Vamos lá. Quase acabando já. Quase acabando. Vai aparecer alguém aqui. Ninguém. Nenhum bonequation. Colchon. nada, mais na frente, vai boneco, vai boneco, vai boneco, boa, cara, tô com sensação de estar bem de longe com a Infant, mas eu não tava acertando nada, beleza, mais um killzinho pra acabar, com o Cuxa, toca lá uma granadinha, meu Deus, o cara não morreu, cara, meu Deus, fiquei preso na parede, já era, então era isso aí, pessoal, um MW, um bom MW2 pra todo mundo quando for lançado, eu provavelmente não vou jogar no lançamento, vai ser pra baixar o preço, porque eu não tenho mais saco pra jogar online, nem tempo, então provavelmente se fizer você fazer um bots do commander, como eu tô fazendo aqui no Black Ops 2, e a língua se enrolando toda, e era isso aí, fui, fiquem com Deus.